Quando eu comecei nessa história de produção de conteúdo, muito antes mesmo de começar o caminho pelos meandros da magia propriamente dita, eu passei por um processo muito comum a todos nós hoje em dia, que eu costumo chamar de deslumbre espiritual. Olha só, a gente tem uma natural curiosidade pelo que é oculto, simbólico, misterioso, e o que há de mais misterioso que o contato mediúnico, a existência de espíritos e a sua manipulação. Nós já falamos sobre isso nessa semana que passou, na Semana da Magia, e eu não quero me tornar repetitivo, mas eu gostaria de puxar algumas coisas na sua memória, e eu vou fazer isso contando as várias aventuras que uma criança ou um adolescente podem ter nesse sentido. A primeira dessas coisas são os filmes de terror, não é mesmo? A gente adora filme de terror, e em sua grande maioria não importa se o filme é um jump scare ou de um terror psicológico, quando tem, tipo, fantasma, demônio, espírito no meio, esse tipo é sempre mais interessante, principalmente depois da década de 90, quando o gênero do terror de perseguição, né, como aqueles lá do Fred Kruger, Sexta-feira 13, Massacre da Serra Elétrica, acabaram dando um tempo pra nós aí. Depois disso, a gente tem as histórias de família, né, principalmente aquelas que vêm lá do interior, e que a galera adora, a galera do caça-fantasmas do Brasil adora pesquisar, tipo, Corpo Seco, Saci, Lobisomem, todo tipo de criatura sobrenatural. Aliás, um dos quadros mais famosos dos meus queridíssimos, assombrados, encabeçados pela fofíssima Ana Paula, é exatamente sobre contos assim. Depois a gente tem as nossas próprias experiências, né, como a brincadeira do copo, a brincadeira do compasso, do lápis, as invocações da hora do banheiro, e um monte de lenda urbana que a gente ainda tem no nosso inconsciente e atrai muito a gente. O meu querido Dani, do Lenda TV, e o Nalata Drive, vivem me chamando pra experiências assim, seja num cemitério, seja numa invocação, qualquer coisa desse tipo. Esse tipo de coisa, do contato com entidades, sempre teve no nosso mental, em nossa vontade, em nossa imaginação, e exatamente por isso, a gente adora criar novas personalidades do mundo oculto. O que seria o Slenderman? Ou o Homem Torto? Se não a nossa vontade por esse tipo de história. O Sete Além, as Backrooms, e toda sorte de lendas que a gente faz, estão aí pra saciar a nossa mente criativa, e nos deixar imaginando que há muito mais do que nós podemos conceber. Mesmo que realmente exista muito mais, e isso não tenha nada a ver com o paranormal. Meu nome é Nino Denani, quero te convidar a entrar um pouco mais neste mundo da magia. Guias espirituais, divindades, demônios, anjos, deuses, Deus, o que será tudo isso, e principalmente, por que parece que temos a necessidade de ficar criando essas coisas em nossas mentes? Por que essas coisas parecem tão reais? Em artigo para a BBC Brasil, a diretora de Teologia da Religião da Universidade de Satter, na Inglaterra, Francesca Stravacopolo, sugere que isso começou a acontecer, possivelmente porque tínhamos medo da morte, ou medo de morrer, ou de sermos abandonados, não importa muito. O que importa é que foi possivelmente o sentimento de luto que nos fez criar uma noção de religiosidade, de algo além do visível. Segundo ela, e abro aspas aqui, as primeiras atividades religiosas foram em resposta a mudanças corporais, físicas ou materiais, no ciclo da vida humana, especialmente a morte. Alguns acreditavam que os mortos e outros espíritos podiam ver o que estava acontecendo no mundo, e ainda tinham influência sobre os eventos que estão ocorrendo. E essa é uma noção poderosa, quase tão poderosa, quanto a ação de você se inscrever no canal aqui embaixo, e clicar no joinha, com relação ao incentivo que você vai dar pra gente aí. A ideia que os mortos, ou até mesmo os deuses, estão com a gente e podem intervir em nossas vidas é reconfortante, mas também nos leva a ter muito cuidado com o que fazemos. Fecha aspas, exceto aqui pela parte da inscrição. Para o filósofo alemão Ludwig Wilberbach, nossa necessidade da existência de Deus tem a ver com a dureza e com a violência que a natureza nos trata. A vida natural é muito dura, e quando nossos sofrimentos não são ouvidos, acalentados ou compreendidos pela natureza, a gente busca isso fora da gente. E a gente, como faz parte da natureza, a gente acaba buscando o acalanto no sobrenatural, o que está fora da natureza. Independentemente do motivo, de fato, a gente tem uma mania de criar e conceber uma espécie de vida a coisas que aparentemente não existem. E, além disso, a gente dota essas coisas com uma mente parecida com a nossa. Acho que já fui bem explícito sobre isso na palestra que eu fiz lá no Algon, chamada E Se Não Existirem Deuses? que está aqui no YouTube no meu canal só para membros, mas, de qualquer forma, não é sobre isso que o vídeo de hoje se trata. A questão toda é, se existirem mesmo esses seres, quem são eles? Então, vamos começar do começo. A coisa que eu primeiro preciso frisar aqui e deixar claro na sua cabeça é que a grande verdade por trás dessa história é que ela não importa nem um pouquinho. Eu sei que não deveria falar isso logo no início do vídeo sobre um assunto, né? Mas eu vou deixar bem claro para você escolher continuar aqui ou não. e sempre tento ser o mais honesto possível com todo mundo que me procura atrás de algum tipo de informação. O que acontece aqui é que basicamente nada disso importa simplesmente porque, ao que parece, nada disso efetivamente existe. Eu já trouxe de forma até exaustiva para você ao longo da semana passada, na semana da magia, o quão forte a nossa mente pode ser e que basicamente qualquer coisa que a nossa mente criar vai interferir em nossas vidas do jeito que a mente disser que tem que interferir. Claro, isso não quer dizer que você pode se curar de um câncer com o poder da mente, mas quer dizer que você pode interagir com essa doença da forma que você quiser. você não vai colar um osso que se partiu ou fazer alguém que teve um dano na espinha dorsal voltar a andar, mas com certeza sua mente vai contar a história que você quiser sobre isso e fazer você interagir com isso de uma forma ou de outra, sacou? É isso aí. Eu falei isso para que você compreenda que essa galera aí da lei da atração e das outras místicas, curas místicas de doenças, não fazem a menor ideia de como a mente funciona. Quer dizer que se você estiver doente, você precisa procurar um médico. Vai tomar vacina e tudo mais, beleza? Bom, quando a gente fala de divindade, então, a gente fala essencialmente de como a mente interage com as histórias que nos são contadas e é a partir destas histórias que as coisas começam a fazer ou não sentido para a gente. Quando a gente adentra alguma história, a gente acaba, por conta de um viés cognitivo, vendo tudo que nos acontece através desta história. Logo, a gente confirma o que a história nos diz e a gente acaba deixando a história ainda mais crível para a gente. Isso é essencialmente um desenvolvimento mediúnico num terreiro. Você vai lá no terreiro, te conta uma história da existência e da possibilidade da interação entre o mundo espiritual e você. Você compra essa história. Afinal de contas, foi para isso que você foi até lá, para comprar essa história. Então, cada coisa que vai acontecer ali vai ter a função de fortalecer essa história. As conversas ocorrerão a partir dessa história, as interações com outras pessoas vão ocorrer a partir dessa história e em breve você vai estar olhando para os fatos da sua vida através dessa história. Cada coisa dessa vai fortalecer ainda mais a história e esse ciclo vai se repetir. Por isso, um evangélico tende a andar com outros evangélicos, assim como um umbandista tende a andar com outros umbandistas. As narrativas entre elas se combinam, não conflitam. E é por isso também que, quando alguém sai um pouquinho da narrativa, parece esquisito. Sabe aquela coisa que um umbandista geralmente tem? Da marmotagem que a gente vê aí pela internet? Isso é essencialmente uma narrativa conflitando com uma outra narrativa que se parece muito, mas não o suficiente. É o equivalente narrativo do vale da estranheza, saca? Quando réplicas humanas se comportam de forma muito parecida, mas não idêntica a seres humanos reais. Você lembra do live action do Sonic? A primeira versão que tiveram lá que mudar, porque o Sonic estava esquisito, meio repulsivo? Então, isso é por conta do vale da estranheza na questão da imagem. Claro que a gente não pode deixar de lado também aquele lance da inveja, da vontade de ser melhor do que o outro, diminuindo o outro. E tudo isso aí. Certo? Dei um exemplo a você do problema em uma escala micro, ou seja, uma ação dentro de um pequeno local de percepção, que é a confraternização em um terreiro. Ou igreja. Agora a gente pode ser um pouco mais hermetista e usar a lei da relação para observar a questão em um viés mais macro. O micro pelo macro, assim como o macro é pelo micro. Então, o mesmo processo que faz você olhar e acreditar no sistema de crença de um terreiro ou igreja, que é fundamentalmente diferente de um outro terreiro ou igreja, é o mesmo processo que você faz para acreditar em uma história de uma divindade, mesmo que ela seja fundamentalmente diferente da história desta mesma divindade para uma outra pessoa. Eu vou te explicar melhor isso aqui para você entender direitinho. Experimente entrar no Facebook. Abre uma outra aba e entra lá. E procura pelo termo Lilith. Você com certeza vai encontrar alguns grupos diferentes defendendo o contato com essa entidade. Vai encontrar pessoas defendendo que ela é um dêmon e vai encontrar pessoas defendendo que ela é uma divindade em si. Vai ter gente falando que ela é o exemplo perfeito da dualidade, tipo tempestade e calmaria, luz e sombra e tal. Vai ter gente que vai defender que ela traz o amor de volta e tem gente que diz que ela empodera a mulher para não precisar do amor de volta. Tem gente que cultua ela como uma deusa suméria e tem gente que cultua ela como uma deusa abrahâmica. Todas as pessoas que defendem isso fazem seus ritos a Lilith e têm resultados aparentemente. Isso também acontece com o Orixá, com o Caboclo, com os deuses olimpianos e toda sorte de entidade metafísica que você quiser cultuar e conhecer. Tem Umbanda que defende que Exu é guardião. Tem Umbanda que defende que Exu é quase um demônio cristão. E ambos os terreiros funcionam. Ambos trabalham com Exu. Por quê? Porque no final das contas não é o Exu que está trabalhando. É a mente do médium inserido nessa corrente de trabalho. Eu me divirto um monte com esse tipo de briga e ela acontece num nível que talvez vocês nem imaginem. Antes de eu começar a explicar isso, eu preciso dizer a você que tudo isso que estamos falando aqui, mas de uma forma mais aprofundada, você vai encontrar lá no capítulo 20 do Teoria da Magia, da Universidade Mágica. O Teoria da Magia é o curso mais completo de magia que você vai encontrar hoje no mercado. E isso principalmente porque conta com diversos professores, especialistas nos diversos sistemas mágicos, pronto para te levar pelos complicados caminhos da magia, ocultismo, espiritualidade e tudo mais. Acesse aí agora, vai. Aqui embaixo, ó. teoriadamagia.com.br e venha fazer parte de uma comunidade com mais de 300 alunos que já mudaram completamente sua vida aprendendo e aplicando a magia no dia a dia. Quando eu era da Umbanda e estava começando a compreender esse processo, eu passei a observar o mundo umbandista. Isso é, eu ia ficando cada vez olhando mais amplamente essa situação e isso foi ficando cada vez mais claro para mim. Eu passei a fazer também algumas pesquisas para tentar entender o que estava acontecendo nesse caminho aí. Esse processo se deu quando eu comecei a acompanhar pessoas grandes da Umbanda como o Alexandre Comido e o podcast Papo na Encruza lá do meu queridão Douglas Rainho. Ambos são pessoas muito competentes e fazem o que fazem dentro da Umbanda e conversando com pessoas que estão próximas a eles eu percebi que ambos fazem as coisas com muito carinho e estão confiantes em fazerem pensar do jeito que fazem e pensam mas eles são fundamentalmente diferentes pregando coisas diferentes mesmo usando os mesmos nomes e por diversas vezes. Uma teoria não combina com a outra teoria e uma teoria também não explica a outra teoria. É mais ou menos a mesma coisa que acontece quando você lê a Bíblia. Alguns vão acreditar em Deus como está lá no Velho Testamento outros em Deus como está no Novo Testamento embora eles sejam fundamentalmente diferentes entre si como se o ser que é perfeito admitisse imperfeição e resolvesse mudar a coisa em um momento. Alguns acreditam que Deus precisa de culto enquanto outros acreditam que Deus precisa de obras e outros ainda acreditam que Deus nem existe. E por que todos nós conseguimos viver a despeito disso? A grande situação aqui é que o que está funcionando não é a divindade não é o Orixá, o Exu ou o Deus o que está funcionando é a nossa relação com essas figuras e isso é fantástico porque o que está acontecendo aqui é que a gente está prestando uma espécie de culto a nós mesmos envolvidos por nomes diferentes do nosso ficou estranho? Eu vou tentar explicar de outro jeito quando a gente fala de deuses, de espíritos, de guias, de fantasmas e tudo isso que está envolvido nesse mitinho malucão aí o que a gente está falando na verdade é de uma série de crenças que temos e que influenciam na nossa forma de ver o mundo é o nosso universo interior entrando em conflito direto com o universo exterior e colidindo com ele nos dando a perspectiva da construção desse universo exterior a partir da limitação do nosso universo interior por isso Deus está cada vez mais distante da gente e a impressão que a gente tem é que ele está deixando a humanidade de lado porque a gente tem cada vez mais informação que nos ajudam a interpretar o universo e quanto mais a gente consegue interpretar o universo mais a gente vê que os deuses ou as entidades não estão ali isso nos obriga a criar um monte de teoria e tese que afastam cada vez mais esses deuses e entidades da gente e acaba colocando eles em lugares cada vez mais fantásticos e complicados quando a gente não conseguia explicar a chuva os deuses estavam ali nas árvores, nas florestas, nas pedras, nas plantas, na chuva quando conseguimos explicar a chuva os deuses começaram a ir para lugares inacessíveis e precisaram de intérpretes e ritos complicados para serem alcançados quando começamos a explicar essas coisas que nos pareciam invisíveis, como vírus, bactérias e ver que os intérpretes não tem lá todo esse poder os deuses foram empurrados para um local metafísico e se afastaram da humanidade os milagres começaram a acontecer com menos frequência porque nós começamos a entender melhor como as coisas funcionam cada vez que a gente compreende mais o universo menos temos necessidade de deuses, divindades, anjos, demônios a ponto de, hoje em dia, as novas formas de interação com esses seres serem cada vez mais individuais e ir para lados cada vez menos materiais antes a gente achava que os demônios apareciam numa encruzilhada escura para nos ensinar a tocar o violão depois a gente começou a achar que demônios pareciam nos sonhos para nos mostrar o caminho para aprender a tocar violão e hoje a gente imagina que o demônio só influencia inconscientemente nossas tomadas de decisões para que a gente possa, em algum momento, aprender a tocar violão e aí que essa visão pode ser libertadora se você escolher parar de ter medo e olhar as coisas desta forma isso porque eu não estou aqui fazendo esse vídeo para falar que o trabalho do terreiro não existe ou que o que você faz lá na igreja evangélica é falso na verdade o que eu estou dizendo para você é exatamente o contrário disso tudo isso que acontece é muito real só que não da forma que você imagina e sim de uma forma que dá para a gente medir colocar em equipamento e saber exatamente o que está acontecendo ou seja, o que eu estou te dizendo aqui é que a incorporação, embora não seja necessariamente um espírito falando não seja uma invocação de demônio propriamente dito ou coisa assim comprovadamente dá um resultado por questões que podem ser mensuráveis e o melhor, não é Lilith, Deus ou Exu que está te ajudando a mudar de vida é você, é o grupo e com essa percepção você pode se tornar praticamente aquilo que você quiser se tornar porque tudo que está acontecendo acontece porque você quer porque você está treinando o seu cérebro para isso ao longo da experiência lá do terreiro, da igreja, do templo você está construindo um arquétipo através do conhecimento de um mito está usando isso para mudar a sua relação com as coisas com o mundo que te cerca e isso está funcionando, cara porque os gatilhos que você cria para você que o seu grupo cria coletivamente causa mudanças orgânicas em você se você resolver tentar deixar de lado a sua fé por um segundo e olhar essas coisas com a razão você vai ver que faz todo sentido eu aposto nesse momento que você vai fazer um salto em sua vida que só a magia pode te proporcionar afinal de contas magia é conhecimento conhecimento muda a vida e fé, meus amigos fé é aquilo que nos sobra quando a gente não tem conhecimento espero que você tenha uma ótima vida seja uma pessoa melhor do que você foi até agora tchau 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 Tchau